Não importa mais o que disser pra mim outra vez Se pra você respira o fogo e sopra o cinzar Eu sei que tudo tem seu ponto de ebulição A flor da pele, o calor, o suor evapora Só fui nascer com 50 anos Coisa que você não fez Eu descobri que a felicidade é coisa que você não é Fechei a fila e fui viver Longe desse escritório que diz que amar é só um business Eu sei que tudo tem seu ponto de ebulição A flor da pele, o calor, o suor evapora Só fui nascer com 50 anos Coisa que você não fez Eu descobri que a felicidade é coisa que você não é Fechei a fila e fui viver Longe desse escritório que diz que amar é só um business A flor da pele, o calor, o suor evapora E a flor da pele, o calor, o suor evapora Só fui nascer com 50 anos Coisa que você não é Coisa que você não fez Eu descobri que a felicidade é coisa que você não é Coisa que você não é Fechei a fila e fui viver Longe desse escritório que diz que amar é só um business Fiquei a fila e fui viver